Abertura Considere apenas o Sol como representante da consciência e do Espírito. Aqui começa a fusão de dois elementos diferentes. Terra e Água. Homem de Touro. Mulher de Câncer. Ou Caranguejo. A mulher do signo de Câncer logo fica encantada com o homem do signo de Touro. Tão doce, amável, gentil, educado e intuitivo. A Cânceriana, sensível e tão intuitiva quanto, nem precisa observá-lo por muito tempo. Pois quase que imediatamente pode sentir na terra mais sólida do Zodíaco o seu futuro porto seguro. O Taurino, sem esforço algum, simplesmente hipnotiza, conquista e ganha a confiança da Cânceriana, quase que instantaneamente. Muito rapidamente, a Cânceriana pode vê-lo como o pai perfeito para os seus futuros filhos, imaginando-se com ele em um futuro próximo. Além disso, não se deixe enganar, o sexo entre a Cânceriana e o Taurino pode ser simplesmente extraordinário. O homem de Vênus conhece o corpo da mulher como se fosse o seu. O Taurino pode ficar rapidamente encantado por esta mulher tão doce e frágil que lhe mostra tanto respeito. Ele valoriza, sobretudo, a forma como ela o tranquiliza, quase como uma mãe. No entanto, por ser um pouco possessivo, espera que ela seja toda sua e que lhe dedique todo o seu tempo livre. Por isso, a Cânceriana deverá arranjar uma forma de satisfazer os seus anseios enquanto conseguem preservar o seu próprio espaço. Profundamente fiel e sincera no amor, a Cânceriana, por vezes, sofre de desconfiança nas suas relações. Mas, neste caso, não terá nada a temer com este homem fiel, que tende a fazer todo o possível para lhe agradar. O Taurino, quando está numa relação, concentra-se totalmente nela. Por isso, procurar a companhia de outras mulheres não é uma opção. O homem de Touro precisa de estabilidade e segurança. A Cânceriana não é diferente. O Taurino nunca suportaria uma vida cheia de mudanças e altos e baixos. É conservador demais para isso. E a ideia de mudar simplesmente o assusta. Preferindo sua rotina diária a uma vida mais agitada. A Cânceriana, com o homem de Touro, tem muitas possibilidades de alcançar e viver uma vida feliz, cheia de bons momentos. Podendo ainda formar uma bela família. Aliás, manter a tradição é um dos dons mais lindos desta parceria. Eles podem formar uma família convencional, com o homem concentrado no seu trabalho e a mulher mais orientada para a sua casa e para a educação dos filhos. Porém, para que tudo isso funcione, é necessário que ambos façam algumas concessões no dia a dia. Este casal tende a ter um certo êxito na vida social. Os outros casais e amigos podem procurá-los porque são o tipo de casal perfeito para sair e compartilhar experiências. No entanto, nem tudo é perfeito entre eles. A Cânceriana pode ser uma mulher muito emocional e, por vezes, tende a se magoar com facilidade, a ponto de refugiar-se no seu mundo imaginário perante a mínima adversidade. Esses momentos é a oportunidade que o taurino terá para colocar em prática um de seus maiores dons. A paciência para esperar por ela e, de certa forma, compreendê-la, a fim de evitar uma distância entre eles. Algo que seria uma verdadeira pena devido à altíssima afinidade entre ambos. Um homem de touro e uma mulher de câncer têm alta compatibilidade a ponto de formar uma das melhores combinações do Zodíaco. Os pontos a favor desta união são tão altos a ponto de serem refletidos a ponto de sentir e falar. Falar e sentir, respectivamente. Em muitos aspectos, esse casal é o melhor dos dois mundos. Eles se entendem muito bem e têm necessidades semelhantes em um relacionamento. Por outro lado, esta combinação é diferente o suficiente para que se completem e sejam capazes de equilibrar as características mais difíceis uma da outra. A Terra, touro, sendo a base para a fluida água. Câncer. Além disso, touro e câncer são os dois signos mais domésticos do Zodíaco. Então, eles serão bem adequados para um casamento feliz e duradouro. A Terra, touro e câncer são os dois signos mais domésticos do Zodíaco. A Terra, touro e câncer são os dois signos mais domésticos do Zodíaco.